Complicada. Leão, Camila Simeone relembra caso com o marido de Sheila Carvalho. Eita. A Camila Simeone relembrou em entrevista ao Chupim o caso com o Tony Salles, o marido de Sheila Carvalho. A Simeone disse que não falaria com a dançarina se encontrasse na rua. Tanto da minha parte quanto da dela, não cabe isso. Sei o que ocasionei na vida dela. Lógico que eu não sou 100% culpada, mas eu tenho a minha parcela de culpa, sim. Nunca me eximi, disse ela. Ela também deu detalhes da relação dos dois. Disse, a gente só transou. Foram duas vezes. Foi muito bom. Ele é muito bom. Sabe fazer certinho. A Camila ainda contou que a sua vida também foi afetada pela relação. Só que não houve um abalo só na vida deles. Houve na minha também. Então, às vezes, a gente brinca com a situação. Mas é vida que segue. Encerrou do jeito que tinha que encerrar. Ela sabia que ele era casado. Então, ela dizia assim, é 50% minha culpa, mas ele também teve culpa. Claro que ele também teve culpa. Mas o que diminui é a sua culpa. Porque é uma questão de respeito. Não é nem as coisas de posse, porque é dela. Não, não é isso. É que é o respeito. Se você sabe que a pessoa é casada e que tem uma esposa, ainda mais uma esposa que todo mundo no Brasil inteiro conhecia, você vai lá e dorme com o cara, depois dorme de novo e tal. Eu acho complicado. Claro que ele tem muito, eu acho, muito mais culpa no sentido de que ele, que é o dono do casamento, ele que era casado, ele que tinha que respeitar a esposa antes. Mas ela também desrespeitou, sim. E acho bom que ela não cruze na mesma calçada, porque eu conheço Sheila Carvalho. Sheila Carvalho não ia passar pano para ela, não. Muito pelo contrário. É o que ela fala, né, Léo? Ela sabe que ela tem culpa. Não é só culpa dela, exatamente. Mas acho uma questão delicada, porque assim, ele também expôs a Sheila, né, a Sheila estava na Fazenda na época, inclusive ela era uma das grandes favoritas da edição e saiu, né, porque as pessoas queriam saber a reação dela e tudo mais. E aí perdoou, não perdoou cada um com seus problemas, né, gente? O chifre não está na minha cabeça, não sou eu que vou dizer. Mas que os dois, sendo famosos, é muita sacanagem fazer, já é sacanagem trair, na minha humilde opinião. Se o teu acordo do relacionamento não permite que você fique com outras pessoas. E você sendo famoso, os dois, nesse caso, porque aí, né, vai o nome dele e o nome dela. E ela nem presente estava para poder se defender. Estava confinada, né, completamente fora da realidade. E ele fazer isso, né, Léo, realmente é uma quebra de combinado. Agora, a Simeone, ah, não tenho só, só eu não tenho culpa. Realmente, não tem. E não tem mais o que dizer, né, porque errado um, errado outro. Dois errados não fazem o certo. Mas que me revolta, essa história me revolta. Eu não devia nem tocar no assunto, eu acho, né, ir para uma entrevista ainda. Parece que é um desrespeito de novo, né, porque você toca de novo no nome da outra, né? E tal, então, sabe, eu acho feio, acho feio. Sabe, que conteúdo é esse? Ah, eu roubei o marido da outra, né? Sabe, eu dormi com o marido da outra. O que eu acho de conteúdo? Antigamente, as pessoas, pelo menos, tinham vergonha de falar essas coisas. E eu acho esquisito, entendeu? Acho realmente feio usar essa história para aparecer. É que nem aquela outra que ficou conhecida porque, a Cariocha, que ficou conhecida porque brigava com a Jojo Tadinho, né? Sabe, é uma coisa esquisita você, sabe, se valer de uma coisa ruim, né? Uma sacanagem que você fez, ou que você brigou e tal, ou que você comeu mais da outra e tal, para poder aparecer a... Sei lá, eu acho, acho muito baixo. O ó, eu acho todo mundo o ó nessa história. Homem que trai a mulher, desculpa, dei um berrão agora, né? Por isso que vocês ficam reclamando que eu grito, desculpa, gente, é que eu falo alto. Homem que trai a mulher, acho o ó, o ó, me ri, olha, quer ver me irritar, é um homem ser infiel. Eu já me irrito com o homem, já não gosto. Agora, se for infiel, lê um lobo, dá uma raiva que dá, dá um soco. A minha irmã, que é psicóloga, ela tem uma teoria que eu acho interessante. Ela fala assim, homem que é homem, gosta de mulher, gosta de uma mulher, escolhe uma mulher e fica com aquela mulher. Homem que fica galinhando assim, no vídeo. Teoria? Uma teoria forte. Teoria forte, teoria forte.